Chantry Music não tem músicas também Chantry Music Chantry Music é uma empresa focada na produção e apresentação de espetáculos artísticos missão de empresa e proporciona experiências imersivas de alta qualidade e promove cultura e talento de artistas local e internacional Seu objetivo principal e abrange não só o ramo musical mas sim o que tem a ver com a arte com o contexto geral Chantry Music minha caça, bocaça, não caça